Música Estamos na nossa sessão de Suri Chandra em Hinduísmo e vamos falar um pouco também sobre Nadi Shodhana. A forma mais pragmática de você testar isso na sua vida de uma maneira bastante divertida é quando você acorda, você senta para fazer um Nadi Shodhana. Pode escovar o dente, pode fazer o que for, pode fazer uma básica antes, voar bastante meleca e tal. Mas a ideia é o seguinte, quando você está inspirando pela esquerda e inspirando pela direita, você está convidando a dinâmica do mundo a agir sobre você. E está tudo ok. Quando você está inspirando pela direita e inspirando pela esquerda, você está convidando a dinâmica do mundo, de você agir sobre o mundo, e está tudo bem. Então, nesse sentido lunar e solar, expressa essa característica fundamental de que, às vezes, o mundo vai estar agindo sobre você. como eu estava comentando nessa última viagem que a gente foi lá e o restaurante estava fechado e etc. E, por mais que você estivesse, de alguma maneira, agindo sobre o mundo, no caso eu, o mundo estava agindo muito mais sobre mim e estava, digamos assim, difícil agir e a ação acontecer da forma como esperava. Então, a Narina, o Chandra Beda, que é inspira-esquerda e expira-direita, ajuda a gente a cultivar um prisma mental, uma perspectiva de que, às vezes, é necessário aprender a estar ok com o fato do mundo ser maior do que você. dele, digamos assim, você pode fazer o esforço que for, que ele te arrasta. E você aprender a se jogar na correnteza e estar com fé no propósito. Da mesma forma. Quando você está fazendo o Surya Beda, que é inspirando pela direita e expirando pela esquerda, ali é o botão, a chave de você agir sobre o mundo e falar, peraí, isso daí não vai acontecer dessa forma, não. Vamos mudar a trajetória, vamos remar e vamos chegar para o outro lado do rio, aonde a proximidade da sua ação e do resultado tendem a ser, digamos, eu conseguir fazer isso. Vocês vão ver que, no geral, vai ter uma narina causando. Se você tiver com dificuldade de inspirar pela esquerda e expirar pela direita, observa-se na tua vida, você está sendo receptivo à ideia de que o mundo é mais forte do que você. no sentido de, você pode remar o que for, aquela avalanche vai te levar. Você vai ter que aprender a chacoalhar na avalanche. Se a darina direita estiver ativa e, desculpa, obstruída, e você não conseguir inspirar satisfatoriamente pela direita, isso vai significar que você está, naquele instante, com uma grande dificuldade de manter um aparato mental do tipo, eu preciso ser o agente do processo aqui. Sabe quando o Sol vem e ele fala, agora é dia? Ok? A Lua, ela sempre vai ter uma relação com o Sol, mas o Sol sempre vai ter uma relação, digamos, autoritativa, em um certo grau independente, em um certo grau autônoma, em um certo grau mais transformadora e menos receptiva. Ok? Até aqui? Então, é sempre válido, é sempre uma boa diversão, você observar ao nascer do dia, ou como que a tua mente está capaz de atuar nos dois lados da moeda. Se ele estiver com a narina esquerda obstruída, você anota no teu caderninho que você está com uma dificuldade nata, naquele instante, de deixar o mundo ser o seu senhor. E se você está numa situação onde o mundo está sendo o seu senhor e você está sofrendo com isso, o que você precisa fazer? É só ficar fazendo o Chandra Beda. Ficar inspirando pela esquerda e inspirando pela direita, inspirando pela esquerda e inspirando pela direita. Aí você vai falar, pô, mas eu vou ficar me matando que o negócio está todo entupido. Mas é exatamente esse o exercício. Você começar a trazer a sua consciência para um fino, fino, mais fino do que um fio de cabelo. Um fino canudo de circulação do prana, onde ele nunca fica exatamente entupido. Você leva a consciência para esse microfio, para esse nade, e inspira através dali e expira através da direita. Levar o tempo que for. Você pode levar 50 para inspirar e 2 para inspirar, não importa. Mas fazer esse exercício de ir desentupindo a narina a partir do nade. E a mesma coisa, da direita para a esquerda. Se você observa que você está com uma dificuldade de ser o senhor do mundo, naquele instante, em vez do mundo ser o seu senhor, você vai ter que buscar na sua narina direita. Gente, não adianta você ligar o microscópico, ele não vai aparecer. Você tem que deixar a sua mente focada num microponto, onde você tem a sensação de impor mar... Atenção, que essa frase é meio metafísica. Por mais que o ar não esteja entrando, o prana está. Essa frase é uma frase louca, vamos repetir. Por mais que o ar não esteja entrando, entre parênteses, satisfatoriamente, existe uma sensação de que se você ficar com a sua mente só naquele micro qualquer coisa de nanotelésimo de buraquinho, ali é possível entrar em contato com aquele nada. Seja o idade um lado, pinga lá do outro. Ponto. Esse treco é chamado de Swara Yoga. E, na cultura tântrica, iógica, o que você quer chamar, sempre existe a necessidade de você observar o quanto que lunar você está, o quanto que solar você está. Pessoas mais pitonas. Escreve com o A longo. S, aí em inglês vai estar escrito com W, né? Mas em sânscrito é V. A com tracinha em cima, R e A. Swara. Ok? O estudo do fluxo do prana através das narinas. Vamos colocar dessa forma. Ok? Não é nem exatamente de respiração só. Tá? Bom, então... Essa polarização, quando você está um iógico perfeito, ela meio que fica 48 minutos num polo, 48 minutos num outro. Para início de conversa. É uma hurta, mas aqui a gente não precisa entrar na matemática toda da coisa. E quando você está ao redor do nascer do sol e do pôr do sol, teoricamente, essas duas narinas entram em fase, elas ficam relativamente parecidas nesse horário. Em teoria, tá, gente? Na prática, vocês vão ver que nem sempre. Nem sempre é tão fácil assim. Mas, em teoria, quanto mais você está sintonizado com o fluxo da natureza, mais isso vai, digamos, ser natural no teu sistema. E eles ficarem equinânimes. E no momento deles ficarem equinânimes, é quando o processo do Yoga acontece, no sentido de você ter o Sushumna entre eles, que aí a gente vai falar de Indra daqui a pouco, etc. Mas essas duas polaridades, elas estão ao redor de um eixo. De um eixo de paz. De um eixo de tranquilidade. E o objetivo desse Yoga mais shivaísta, tanto, dependendo de como você for chamar, é principalmente fazer com que haja atenção. Atenção, pulso da narina esquerda para a narina direita, da narina direita para a narina esquerda. Isso, modernamente, a gente chamaria de uma hora o teu cérebro do hemisfério esquerdo está mais ativo, outra hora do cérebro do hemisfério direito está mais ativo. Em algum determinado momento, eles entrarem em mim, sintonizam, a gente acha que o cérebro é uma coisa só, mas na prática, eles são duas coisas bem, digamos assim, praticamente, no dia a dia normal da coisa, separados. O objetivo do Yoga, a gente poderia dizer contemporaneamente, é juntar o cérebro de novo. De tão esquizofrênico que ele fica lá dentro. Então, se você percebe, e você fica lá, põe o dedinho assim para observar, faz um pouco de Nath Shodhana para observar, se você percebe que a tua narina direita fica dominante ou esquerda durante muito tempo, existe uma tática para você ajudar o teu sistema a voltar para o trilho. Sabe aqueles negócios de trilho de trem que, tipo, um cara puxa uma alavanca e aí o trilho muda um pouco para um lado e aquele trem que estava indo reto vai um pouco para a direita ou para a esquerda, qualquer coisa que seja. Então, essa alavanca no Yoga é o Yoga Danda. Eu não sei se vocês já viram lá naqueles mantras de segunda-feira, terça-feira que a gente faz cinco da manhã. Aparece quando eu estou segurando lá para fazer o negócio com a Japa e tal, depois eu descanso um tracocinho que é um Yoga Danda, que é um bastão de Yogi. Servia para dar um estete com cabeça de macaco de vez em quando também, mas ele era principalmente para o Yogi ficar cantando o mantra e o Yogi ficar botando aquilo debaixo da sua axila. Atenção que essa informação é invertida. Quando você comprime a sua axila direita, imediatamente a sua narina esquerda entra em maior ativamento. Ativação. Desculpa. Quando você... Por isso que Vishnu e quem quiser, Buda, etc., sempre vai aparecer deitado sobre o lado direito, porque é um lado mais receptivo, é um lado mais capaz de ficar escutando, contemplando, num estado mais meditativo, mais lunar, diante do que a gente está conversando. Quando você comprime a sua axila esquerda, a sua narina direita solar, pinga lá, ela se torna mais proeminente, e é por isso que depois de você comer, do ponto de vista Yogi, não do ponto de vista fisiológico, você deita sobre o seu lado esquerdo, quando você está de barriga cheia, para tirar a soneca de 15 minutos, deitado sobre o seu lado esquerdo, para a sua narina direita ficar mais ativa. Aí, ayurvedicamente, você ainda encosta num sofá, e fica assim de ladinho, e você pode botar a mãozinha aqui, a asa de galinha aqui, e ficar assim apoiado, porque isso ajuda você a ficar com o teu sangue no teu sistema digestivo, sem que o teu corpo abaixe o metabolismo. Isso é só para vocês terem uma ideia minimamente prática do como essa conversa que a gente, de alguma forma, vai entrar, de Indra, Surya, Chandra, Agni, Soma, e assim vai, perceber que existem manifestações sutis, disso, e psicoterapêuticas. Existem papos mais viajandões, que é, do tipo assim, em dias ímpares, dias ímpares são, domingo, terça, quinta, sábado, eneuro. Em dias ímpares, na hora do nascer do sol, se a tua narina esquerda, está mais, a direita, desculpa, está mais ativa, você tem de estar mais saudável. Em dias pares, que é, segunda, quarta e sexta, em dias femininos, desculpa, que é segunda, quarta e sexta, se a tua narina direita está mais ativa, você está relativamente saudável. Mas, gente, uma boca, só pensar em, lembrar de saber qual é a narina que está mais funcionando, já está de bom tamanho. Porque aí começa uma viagem indício que a gente, o processador não aguenta, certo? Da bude, da máquina. Bom, então, vamos às perguntas. Namastê.